Música Yo pessoal, bem vindos a mais um episódio de Abençoa Mãe Rai Yo E hoje temos como primeiro concorrente Zé Sulo Yo Pois é, o Sr. Bispo, está a ver, estas putas do caralho Está a ver, a minha puta, está a ver, esta puta do caralho é feia que não é o caralho Alô, alô, queres dar uma? Yo Yo, yo, sou Bispo e está a ver, é feia É feia que não é o caralho, está a ver, os clientes vêm Vêm para montar a puta Chegam lá a ver ele a tromba e fazem que não é o caralho Aqui ele tem bate com os calcanhares na Yo Yo Puta que pariu Acalzada Ei Não fizes, filho da puta Não pode ser, é um prejuízo do caralho Yo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que pagar as suas para montar a puta É feia que não é o caralho Já vi esta Oigo Caralho Filho da puta Tá bom Ai E eu me gajo Investe nas putas Investe e paga-las E as putas só vêm seu caralho Hein Mesmo feias Mas tipo feia Nem lembra o diabo E a puta Não faz dinheiro nenhum Leva-me ali a passear A mamar minas E o caralho Abensão-me, abensão-me putas Faz favor, seu Bispo Faça-me lá esse setinho Yo E aí Vou te abençoar A tua raiz Yo E aí Eu sou Bispo E aí E aí Puta capa E aí Coralho Ganja parda Alar E aí Eu tô bom E aí E aí E aí E aí E aí Puta capa E aí Até boa F*** Desce E aí Caralho E aí Olha-me só Para o progresso De tua raiz E aí Coralho E aí Filha da puta Puta capa E aí Ganja parda E aí Coralho Caralho E aí Vou levar o lanjo Para a casa Caralho E aí Pessoal Isto foi mais um episódio De Abençoa Mai Raiz Se vocês quiserem ver Mais episódios Ponham os vossos comentários De sugestões Para Mai Raiz Abençoadas Yo Corre A lei do queira A lei do queira A lei do queira A lei do queira